Essa é minha caneca do Universidade da Química. Eu gosto muito dessa caneca, mas infelizmente ela sofreu um trágico acidente. Só que eu não quis colá-la com uma cola comum, com uma cola branca. Resolvi colar com uma cola muito especial, que durante a Primeira Guerra Mundial era utilizada para colar asas de aviões. Vou utilizar a cola do leite. Para isso, eu preciso da principal proteína do leite, a caseína. Eu consigo extrair a caseína utilizando vinagre. Ao baixar o pH, a caseína se aglutina e eu consigo então retirá-la por filtração. Esse processo demora bastante. Demorei aproximadamente uma hora para filtrar. O resultado é que essa caseína sólida, que nada mais é do que uma ricota, ela pode servir de cola. Entretanto, eu preciso mudar a sua consistência. Eu preciso fazer com que ela volte a ser solúvel na pequena quantidade de água que restou nela. Então, eu vou levar o pH agora. Para isso, eu vou utilizar bicarbonato de sódio. Coloquei algumas colheres e agitei. Pronto. Está feita a minha cola de caseína. Agora é só passar na caneca. Será que funciona? Bom, passei na minha canequinha. Tive que aguardar um tempo. E o resultado é esse. Funcionou. A caneca está colada. A ponto de não vazar nem mesmo a água. Vejam só. O papel está sequinho, sequinho. E aí? Conheciam a cola de caseína? Para mais dicas como essas, me segue. Arroba Universidade da Química.